Nas colinas do interior do estado de Nova York, fica o Fener Wind Project, da Enel North America. Embora não seja o maior projeto para uso do vento na geração de energia, ele representa a nova tendência em energia eólica. Maior, mais inteligente, sem necessidade de dezenas de turbinas menores. Fener é composto por 20 turbinas de vento, construídas e mantidas pela GE Energy. Cada uma fica a 65 metros de altura, tem um rotor de 66 metros de diâmetro, uma envergadura um pouco maior do que a de um 747 e produz um megawatt e meio de eletricidade. A conversão do vento em eletricidade começa quando o vento flui sobre as pás em forma de aerofólio dos rotores. A combinação de sustentação e arrasto faz com que as pás girem. Esse enorme torque é usado na usina de energia da turbina, a 60 metros acima do solo. A força das gerais coletorm do vento e convertem da energia para o vento a mechanical energia. Entendem a energia e transmitem os do local do gestão de trono, o motor do navio. O motor do que um barco, logo está retirando o tempo de dezenas de um problema de 1 para 70 por cento e coloca no sistema do motor do que através do girem do motor, que produz um relógrafo aqui. O motor do motor operou entre entre 850 e 1400 rmeios. Do gerador, a corrente elétrica desce até as linhas subterrâneas de transmissão e vai para a rede elétrica. O maior problema da energia eólica é o fato de o vento não soprar o tempo todo em toda parte. A solução é diversificar a localização das turbinas de vento e direcioná-las para o vento. Controles computadorizados podem virar a turbina em até 360 graus para captar o vento dominante. Esses controles também otimizam o ângulo das pás em relação ao vento. Os técnicos são necessários para fazer a manutenção da turbina e para trocar lâmpadas de vez em quando. Eles não podem ter medo de altura. Os grupos de turbinas de vento são chamados de fazenda de vento. Fenner, em Nova Iorque, é de fato uma fazenda. A terra é de propriedade de fazendeiros como Dona Griffin. Para os fazendeiros, é uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. De Nova Iorque e a da Quarta do Norte, fazendas e terras estéreis estão se transformando em usinas de energia eólica. As fazendas e a energia eólica têm uma longa história em comum. Foi nas fazendas que a energia eólica se desenvolveu. O famoso moinho de vento holandês, inventado em 1390, foi aperfeiçoado no decorrer dos séculos, recebendo bordas em forma de aerofólio em suas lâminas leves de madeira, o que aumentou a sustentação aerodinâmica. Esses dínamos pré-industriais eram usados para drenagem e para moer grãos. No final do século XIX e início do século XX, os pequenos moinhos de vento nas fazendas americanas foram os primeiros a usar leve espas de aço, que produziam torque mesmo com pouco vento. Eles também foram os primeiros a converter vento em eletricidade. A nova era da tecnologia eólica começou nos anos 80, quando a Zone Systems instalou nas colinas de Terra Chappi, na Califórnia, turbinas de vento de 50 kW, que são minúsculas pelos padrões atuais. A empresa também implementou turbinas de velocidade variável que permitem que os rotores acelerem, gerando energia extra durante fortes rajadas de vento. Controles computadorizados e rotores mais leves, mais baratos e aerodinâmicos tornaram competitivo o custo da eletricidade gerada pelo vento, diante do custo da eletricidade gerada por gás natural ou carvão. A energia eólica está crescendo. Vários países europeus logo gerarão 20% ou mais da eletricidade a partir do vento. Em junho de 2006, o Departamento Americano de Energia anunciou que sua meta é também 20%. Hoje, a energia eólica gera 1% da eletricidade consumida no país. Conforme os engenheiros criam turbinas mais resistentes e eficientes, os rotores ficarão maiores e conseguirão captar mais energia. Algumas das maiores turbinas captam os fortes ventos que sopram no oceano. Há ideias na board for bigger turbinas in excess of 5 megawatts, 6 megawatts to go offshore, out in the ocean. We see many technical opportunities to continue to push wind technology even beyond where we've pushed it today. We are making progress. We are the future. We are reducing our dependence upon oil and we're trying to save the environment at the same time. O vento é uma tecnologia promissora. Mas esta também é. A energia geotérmica pode fornecer energia para um país pequeno.